E aí, meu povo, aí o tempo, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, já estamos em Porto Seguro, cheguei hoje pela manhã, não deu tempo ainda de ir na praia, mas estou passando aqui para dizer para vocês que eu cheguei, cheguei em Porto Seguro, a gente já vai ter um conteúdo de praia aqui, mostrando para vocês, tive que passar ali em casa, lá no Tomás, o mundo que eu trouxe lá da roça, e aproveitei para passar aqui para dar para vocês aí um feedback, né, como é que está o clima, né, Fabrício, que lugar é esse aí? Esse aqui é o Parque Ecológico 3, né, que fica perto do Sesc, pertinho do Sesc, a minha, onde eu estou construindo lá no final, lá, E aí é o Sesc, o tempo aqui fica nublado assim, mas não está chovendo, viu, sem chuvas, a minha congregação, Congregação Cristão do Brasil, e aqui o destino é Baianão, Centro do Baianão, Centro do Baianão, Oxi, Baianão tem centro, tem centro comercial, né, tem a parte que fica as casas, tem a parte que fica o comércio, entende-se? Vice, vice, entende-se? Olha aí, ó, aqui é uma creche, assistência social, estão fazendo mais um estádio Rio, o Guayamuzão aí, ó, olha o estádio que está ficando aqui, eu acho que esse é o Guayamuzinho, é, o Guayamuzão lá, as coisas aí estão fazendo aqui na cidade, hoje tem vídeo na passarela, né, hoje estarei na passarela, dar uma passadinha aqui no momento, vai, a gente não, não ficar perdido sem nada, né, sem nenhuma informação, mas a semana, esses sete dias aí, gente, pé dia 13, por aí, solzão assim, eu vou falar um negócio, andei para aquela região ali do Prado, Teixeira de Freitas, uma seca brava, gente, seca, seca, os pés de pimenta lá, os avós dos meninos lá, até, ó, estou mexendo aí também, vai passar nas placas aí, acho que vou revitalizar aqui também, rapaz, e aí, seca, gente, muito seca, então, eu acredito que não vai chover muito não, o Brasil todo está em chamas aí, tem muita chuva, não é? Como se diz agora, que todo mundo está desejando até que chova, porque as plantações morrendo de seca, entendeu? Entendeu? agora é até vinte, vinte reais, presta das coisas aqui, nessa loja, meio-dia, gente, não sei se vocês repararam aí, as portas fechadas, o comércio no Baianão, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório fechar, mas a maioria fecha quando dá meio-dia, para ir almoçar, são pessoas que têm, são pessoas que têm, nós política aí, da candidata, a Cláudia foi ex-prefeita daqui, e aí, como o pessoal não tem, às vezes não tem funcionário, só eles mesmos, aí tem que, tem que ir em casa, no site, daí se fecha, começa, volta aqui por volta de uma hora, uma e meia, ou duas horas, olha as bananhas aí, dentro do ponto das lotações, e aqui se já desce, para o Paraguai, um abraço para todos aí, gente, fico desse, espero ter atualizado aí, para vocês, olha só, porque a coisa me chama, nesses números que estão aí na tela, para passeio, locação de carro, casas para a temporada, à disposição aí de vocês. beijo. 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 Obrigado.